Oi menina, mamacida, coisa gima, perco o buco, não há maneira, vê sinal da bandeira por ter luto na arena Estou preso como bife na sadeira, parece feixe lá de cima, escuta que eu vou te levar, baby, there we go Já não sei o que faço, tuas amigas me chamam de paranoico, teve no alto maé, e me deu o susto como o alto maré Yeah, Tonesa não tirou pé, eu vou resistir como bota de jacaré Não vês, quem seria a nota 10, eu e tu juntos nesse mês, sem problema é nossa vez, pá, aqui tá Não vês, quem seria a nossa vez, eu e tu juntos nesse mês, sem problema é nossa vez, ah, ah, aqui tá Yeah, a cintura já não digo, mexe, mexe, como gima no cubigo, yeah Imagino estar contigo, por ti não tenho medo, de na vamba já o sigo Baby, não me faça de bobo, ah, ah, dê-me o tempo, trave um pouco, ah, ah, vê se a gente faz um acordo, ah, vou te defender, eu domar mais de soco, yeah Teve no alto maé, e me deu o susto como o alto maré Yeah, Tonesa não tirou pé, eu vou resistir como bota de jacaré Não vês, quem seria a nota 10, eu e tu juntos nesse mês, sem problema é nossa vez, pá, aqui tá Não vês, quem seria a nossa 10, eu e tu juntos nesse mês, sem problema é nossa vez, ah, ah, aqui tá Não vês, quem seria a nossa vez, eu e tu juntos nesse mês, sem problema é nossa vez, pá, aqui tá Não vês, quem seria a nossa vez, eu e tu juntos nesse mês, sem problema é nossa vez, pá, aqui tá A nossa vez, ah, ah, aqui tá